Após o branco se tornar destaque nos olhos, ajudando-o a disfarçar o cansaço, é a vez do amarelo dominar os produtos da maquiagem. A tonalidade, que já é tendência na indústria da moda ao fazer parte das cores primárias, está aparecendo em muitos cantos de rosto e veio para substituir o azul, considerado democrático e básico ao funcionar bem em todos os tons de pele e poder ser utilizado em diversas ocasiões. Considerada a cor para atrair dinheiro quando usado na virada do ano, o amarelo está sendo cotado para ser a tendência das tonalidades quentes em 2018, ultrapassando o vermelho. No olho, delineador amarelo é a aposta com a desconstrução do cosmético que enaltece o olhar com um traço, o delineador está ganhando novos formatos e aparecendo em cores além do preto. Uma ideia que tem dominado os olhos das fasionistas é unir as duas tendências, fazendo um delineado com a tonalidade, independente do traço que será escolhido. A recomendação é se arriscar no amarelo ovo, que acaba ganhando destaque ao ser o mais chamativo. Para quem não gosta da cor, substitua pelo dourado assim como o amarelo, o dourado na maquiagem também é uma tendência e acaba sendo uma ótima opção para quem não curte o tom. Por ser um amarelo com partículas de brilho extras, a sugestão é optar por apenas um ponto de destaque. Para o olho, sombra nesse tom no côncavo e no canto superior são apostas certeiras, mas, se o glitter for um incômodo, escolha produtos que tenham os brilhos divididos em pequenas partículas. Tendência do amarelo domina o blues. Usar um blues na cor amarela pode ser estranho para muitas mulheres, mas a utilização da tonalidade nas bochechas está surgindo com uma pegada bem fasionista. Complementando uma máquina mais artística, o tom está subindo para as têmporas e se assemelhando com a trend de passarela blues boom. Mesmo saindo do normativo, a maquiagem é sinônimo de diversão e, para não ter medo de se arriscar, basta suavizar e recriar a tendência, até dando mais personalidade a ela. Como já não existe lugar certo para usar esse estilo de maquiagem, é importante vestir a maqui e saber como a sua confiança vai responder a isso. Amarelo realça a pele negra apesar de funcionar bem em todos os tons de pele, o amarelo acaba conversando melhor com as negras. O contraste alcançado pelas cores pode colaborar para um visual mais bonito, independente do local do rosto que será aplicada a cor. Por Fernanda Casagrande